Fique ligado no futebol! O ex-treinador André Villas-Boas é o novo presidente do Porto. O Paris Saint-Germain anunciou a extensão de contrato de Zaire Emery até 2029. Thiago Mota disse sim para ser o treinador da Juventus a partir da próxima temporada. Real Madrid continua interessado na estrela do Bayern Leverkusen, Florian Wirtz. Grêmio não efetuará a opção de compra do atacante Lucas Bezosi, que pertence ao Lanús. Jogador de 21 anos tem vínculo até o final de junho com a equipe gaúcha. O Imortal teria que desembolsar cerca de 4 milhões de dólares por 70% dos direitos econômicos do atleta. Vasco demite o técnico Ramon Dias após a goleada sofrida por 4 a 0 para o Criciúma em São Januário. Demitido pelo Havaí, Eduardo Barroca entra no radar do Guarani para a sequência da temporada. Barcelona lhe dá a corrida para contratar Guido Rodrigues, que não renova o contrato com o Betis. Embora tenha visto a proposta do Nápoles, os catalães fizeram uma e estão mais perto de ficar com o argentino. O Corinthians decide que não renovará contrato com o lateral direito Fagner, que ficará livre no mercado. O jogador tem 34 anos e poderá assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. Augusto Melo, presidente do Corinthians, prometeu a alguns líderes da torcida organizada que o veterano não irá permanecer no elenco. Palmeiras sondou a situação do centroavante Arthur Cabral, que pertence ao Benfica. O representante que consultou o staff do jogador foi o mesmo que contratou o Felipe Anderson, que viu com bons olhos um retorno ao Alve Verde. Equipe paulista quer antecipar o planejamento para o Mundial de 2025.